Fala pessoal, temos aqui um Volkswagen Bolo e o cliente trouxe aqui para fazermos bancos em couro, 100% couro legítimo, couro preto, com as costuras aqui em vermelho e o centro do banco trabalhado, a logo da Volks também aqui em vermelho, forro de porta também onde você apoia o braço ali, forração do carpete do assoalho, jogo de tapete sob medida, também o banco traseiro aqui segue o mesmo padrão, 100% couro legítimo, couro preto, com as costuras em vermelho, show de bola aqui todo, também foi feito o revestimento em couro legítimo do volante, couro preto, com as costuras em vermelho e outra coisa que também foi feito, a coifa do câmbio, também preto, com a costura em vermelho, ficou show de bola aqui esse Volkswagen Bolo, é isso aí pessoal, mão alto couro, seu Volkswagen Bolo em boas mãos, até mais!